Música Olá teleovintes, segundo bloco voltamos com o programa Turismo e Eventos Melhores Momentos Feira Mulher Brasil 2014 Sábado e domingo, na tela com vocês Música A feira para lucar móveis está sendo bem importante para a nossa divulgação A gente trabalha muito com a linha de móveis rústicos, provençal, coloridos Está sendo bem produtiva, dá para divulgar bastante Com a feira eu pude perceber que a minha loja é bem conhecida em Blumenau Coisa que eu não fazia nem ideia, eu divulguei bastante os meus produtos aqui A Uzier trabalha com móveis de fibra sintética, estrutura em aço revestido com fibras Hoje, para a nossa região de Blumenau, nós viemos com um diferencial Que é esses móveis de fibra sintética, onde está tendo uma grande procura pela novidade e pela inovação Eu recomendo a todos vindo na Feira Mulher Brasil, que ela é um segmento onde tem muitas mulheres Ou muitas pessoas, que elas vêm para cá com o intuito de ver produtos diferentes, um serviço diferente E a feira realmente proporcionou isso aos seus visitantes A feira desse ano, então, está fantástica Eu acho que a cada ano nós temos uma feira muito melhor Muitos produtos diferentes, muitas ofertas, muitas novidades E eu recomendo a feira, e essa feira, inclusive, outras cidades já gostariam de ter, né Então, eu recomendo sempre a feira, e para nós isso aqui é uma oportunidade de conscientização das mulheres Então, eu agradeço muito essa oportunidade de nós termos esse estande aqui da Historiotimistas Muito obrigada por esse estande Quinta edição da Feira Mulher Brasil Realmente está de parabéns os organizadores e também o público que aqui se acha presente Com muitas opções em roupas, colchões e também em joias e presentes E também, falando do nosso produto, colchões terapêuticos, sono e saúde Produzidos a partir do biotipo de cada cliente Com 10 anos de garantia Massagem, magneto, infravermelho, energia bioquântica e radiofrequência É a primeira vez que nós estamos participando da Feira Mulher Brasil Estamos gostando, é um evento bem organizado Podemos realizar bons negócios, então eu convido a todos para participarem, para prestigiarem Para conhecer a marca também, Mini Shake Trabalhamos com uma qualidade, uma ótima qualidade Produtos excelentes, do recém-nascido A nossa linha é do recém-nascido até o tamanho 10 Temos duas lojas em Jaraguá do Sul Temos fábrica Então, vale a pena realmente conferir Tem bom público essa feira E dá para realizar excelentes negócios Com certeza Bom, a Moreno é uma franquia de São Paulo E a gente está participando aqui esse ano da feira Oferecendo vários produtos Como colares, brincos, pulseiras, anéis Bom, considero a feira Nesse ano Melhor frequentada Está bastante divulgada O público Bastante participativo Ter um home design trabalha com estofado sob medida, de alta qualidade, com espumas aprovadas pelo Inmetro Temos design diferente, variedade de tecidos Vem aproveitar Venha para a Feira da Mulher Brasil Aqui você tem condições de realizar ótimos negócios Muitos descontos e muitas promoções Vem! A Encaixe Perfeito É uma empresa especializada em películas de unha Então é um público voltado A gente voltado ao público feminino É uma empresa que já está aí há quatro anos no mercado É uma empresa que começou com as películas de unha Que é um estouro no Brasil inteiro e também fora do Brasil A Encaixe Perfeito tem mais de 70 mil modelos Hoje em dia para unha E a você que é empresário Venha para a Feira Mulher 2015 Aqui você vai encontrar vários negócios Várias oportunidades É uma feira mesmo gratificante a todos os segmentos Venha para a Feira você também As bolachas Katia Kindle oferecem a todas personalizadas Para bebê, para casamento, para batizado, comunhão Também para eventos especiais Venha para a Feira da Mulher Brasil Ano que vem estaremos de volta E espero que muitas pessoas podem fazer bons negócios aqui Música 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 Então pessoal, adorei a feira, a gente já participou ano passado, a gente já fez um trabalho ano passado, foi bem legal, esse ano a gente fez um trabalho diferente, a gente entrou no clima das mil e uma noites, a gente montou uma tenda, já fez um esqueminha já para o pessoal ficar mais confortável, e assim, em questão de trabalho, teve bastante público, o pessoal gostou muito da nossa ideia e a gente ficou bem feliz com o resultado. Olá pessoal, meu nome é Moisés Corrêa, eu sou diretor da expansão da marca RinoD Cosméticos, uma empresa que atua no mercado de venda direta, no segmento de perfumaria, cosméticos e bem-estar. A RinoD tem fábrica no Brasil já há 26 anos, ou seja, uma marca consolidada. Está vindo agora para a região sul, trazendo oportunidade para o povo da região. Os produtos de RinoD, nós temos um portfólio acima de 300 itens, maquiagem padrão europeu, ou seja, realmente com catálogo, legal pessoal, então você que está buscando oportunidade, não deixe de conhecer a RinoD Cosméticos. Ok pessoal, quero recomendar todos os empresários, para que também tenha essa oportunidade de colocar os seus produtos, a sua marca em 2015. Realmente fechamos grandes negócios aqui, não fique de fora, quem é visto é lembrado, ok? Um grande abraço! Feira esse ano foi um sucesso, a gente gostou demais de estar aqui, sempre divulgando e mostrando novos produtos, pessoal super gente boa, parceiros também de feira, amigos. Eu gosto muito, é o segundo ano que a nossa empresa participa e gostaria até de convidar novos empresários para fazerem parte dessa feira, que tem sido um sucesso de vendas. Nós queremos agradecer a oportunidade que a Via Apia nos deu de estar lançando o nosso projeto. A feira foi um sucesso, tivemos bastante pessoas para poder lançar o nosso projeto. A Via Apia está de parabéns, muito bem organizada a feira. E essa é a promoção do pesamento dos sonhos, que só existe por causa de grandes parceiros que a gente tem, que a empresa tem. Eu quero falar um pouco com alguns que estão aqui. Vem cá Alexandre. Boa noite a todos. A empresa é 2AE Autovisuais, é uma empresa especializada em filmagens, eventos sociais e empresariais. Trabalhamos na filmagem Full HD e na edição e digital. Então a gente desenvolve vários trabalhos, além de filmagem, fizemos também fotografia, áudio e vídeo, e locação de projetores e telas. Estamos felizes hoje por estar participando aqui do casamento dos sonhos, com os patrocinadores. E desejamos ao casal ganhador muita sorte e muita felicidade. Fala um pouquinho da Cléia Flores para o pessoal te conhecer aí. Bom, a Cléia Flores é uma empresa de decoração especializada em eventos de casamento, aniversário de 15 anos, festa infantil. E a participação do casamento dos sonhos é uma grande parceria nossa com a Via Ápia, que por sinal traz muitos pontos positivos para a nossa marca, para os nossos eventos e para a nossa empresa. Mas fala um pouquinho da Martur e fala um pouquinho também da participação do casamento dos sonhos. Bom, a Martur presta assessoria em viagens nacionais, internacionais, cruzeiros, reservas de passagens aéreas, hotéis, e assessoria em visto, passaporte e especial para os casais em casamento marcado. A gente está trabalhando com as potas de lua de mel, onde os convidados, eles pedem, dão de presente um valor, um dinheiro, e esse valor é repetido para a lua do mel do casal. Fala um pouquinho da Ouro Vale, fala um pouquinho da participação. A Ouro Vale Joias é uma empresa especializada na compra e venda de ouro aqui em Glumenau. E hoje nós somos especializados na confecção de alianças de casamento. Então nós aceitamos, por exemplo, se você tem ouro em casa e quer negociar essa peça, nós somos a única joalheria na cidade que dá para você fazer esse tipo de operação também. E o objetivo aqui é promover para esse casal, o vencedor, o fator mais importante do casamento. De repente ele pode casar sem as flores, não desmerecendo, mas de repente ele pode se casar sem uma festa, mas sem aliança é complicado. E aqui nessa promoção ele vai ter direito a um valor muito legal, dá para pegar um par de aliança muito bonito. Boa noite a todos, o Estúdio C está ali na Alameda, na Coronel Vidal Ramos, número 100. Nós disponibilizamos de todos os serviços de cabelo, maquiagem, unhas, depilação, enfim, é um espaço completo de beleza. E nesse tratamento dos sonhos nós estaremos contemplando o vencedor com todos os serviços de cabelo, de maquiagem para a noiva e também para o noivo. Padrinho! Padrinho, é, daí já sai, daí já não. Mas quem quiser estar indo junto também, é muito legal e desejo boa sorte a todos. Boa noite a todos. A minha estande, gente, fica aqui do ladinho, tá? O pessoal está bem impressionado, porque eu trouxe umas peças lindas em São Paulo e são todas novas. E assim, é um prazer muito grande estar novamente aqui na feira. Já é a terceira feira que eu faço, feira de noiva, eu sou parceira já do julho. E a gente está tentando fazer o casamento dos sonhos, né? E aí a gente vai oferecer as peças novas. Garanto que vai ficar bem feliz quem ganhar, porque são peças lindas. E eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que a feira está muito cheia de pessoas. O pessoal está bem satisfeito, pelo menos na minha estande, o pessoal veio muito satisfeito, falando que a feira está muito linda esse ano, muito mais até do que outras feiras que eles tenham visitado. Obrigado.